I think it's about time we finish this once and for all Arigatope, Kidorobo, sua atenção cantando vou roubar Sabiba toca, chakanga negro, guerreiro roniscente o flow, droga e bar Na calada, droga e bar, não posso negar o passado que fez a vivência Não conseguimos mudar a ciência, mas quem sabe a consciência Rima de essência montando o bonde pesado de Rony na rua Show no shuriken, pique ruten, beat pesado flutua No mundo da lua, sou que inspira samurai Hoje quem levanta império, cresceu na quebrada sem pai Don de guerreira donai, no rap discípulo shotokan Não consegue chegar na faixa preta, se não aprende o rei Anidã Hidni Sansei, cabeça rola demais do Saddam Disciplinando o tempo de Shaolin, no rap aumentando meu clã Lope não vai sacar, rap que chapa saque Dica tá na ataca, ninja também quer plaquê Dica vaza que vaza, mau a shikeri vai bater Mais de mil flam no kata, abalando o psique Lealdade samurai, difícil corromper Com a fé que nunca traz, barreiras vou romper Harmonia sinistra, guerreiro Rony na batida Isso é formação de quadrilha, peso dupla arrancando a cabeça dos pela nazista Orientado do mestre Shaolin, paciência pra conduzir Espírito pobre, não tenho energia e nada que eu possa suprir Honrarei meu clã com o Kikan, me aliarei ali, o Kani Juntos iremos assassinar o imperador Shao Kahn Multim forever, no enxame de abelhas tem necta Trago em cinza no flor, rimador, versador, senão pensa que é festa Fecha uma porta, abre uma outra, saiba que Deus não trabalha à toa A vivência no gueto me fez entender que meu vô e minha vó trabalhou na lavoura Nunca de touca, eu uso a boca, rimando pareço uma metralhadora Meu espírito canta pra aquelas pessoas que são oprimidas à força Ei homi, sua estrada é sozinho Ei homi, segue seu próprio caminho A vida passa, minha katana é minha fiel companheira nessa estrada Determinados, samurai sem mestre, eu vim pra aniquilar com toda essa farsa Defensores do código Puchito, peso duplo e nocivou Somos dois guerreiros insaciáveis, lutamos pelos mesmos objetivos Guerreiro sagaz, homem de paz, não duvida que eu mostro como se faz Não molha pra trás, nosso passado é feito de vendavais Longe demais, cumprirei todas as tarefas impostas pelo pai Tsuburonin, samurai, eight swords, shimped sky Dealdade samurai, difícil corromper Com a fé que nunca atrai, barreiras vou romper Dealdade samurai, difícil corromper Com a fé que nunca atrai, barreiras vou romper A vida do guerreiro Dá vida em cada respiração Isso é Puchito Vai Puchito 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 Obrigado.